Aqui na ponta aqui onde eu tô, sentido imigrantes, Anchieta, pra trás aqui como é que tá, tudo parado aqui, a ponta onde eu tô, tá vendo? Lá pra trás é quem vem da Anchieta lá, e do outro lado é quem vem da zodovia, ou do anel, sentido Anchieta e imigrantes, tá lá embaixo lá. Aí ó, tudo parado, só o carro pequeno passa. Chegou as marmitex pra nós aqui agora. Tchau.